Muito bem, muito bem, olá pessoas, eu sou o Paulo Coi, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Bowser's Gate 3. Vamos lá, deixa eu ver se eu... Acho que não vou fazer um descanso longo, não. Vou seguir em frente, apenas. Exatamente. Keep going. Oh, não! Vamos lá que o lugar é grande, hein. Não é apenas ir em frente, não. Poderia ir em frente. Acho que se a gente fosse ir em frente, posso ver que tem uns botõezinhos aqui. Vou dar uma olhadinha de perto. Pedestal do julgamento. Tem um botãozinho aqui. É a Lady Char aqui? Show. Tem outros dois botõezinhos ali naquela plataforma. Caraca, maluco, o lugar é enorme, velho. O lugar é enorme, maluco. Vamos lá, vamos explorar. Vamos explorar, eu acho que eu vou começar pelo lado de cá, que tá mais destruído. Vamos pelo lado direito, esquerdo, sei lá. Eu tenho um pouco de dislexia nessa parte de... Direito e esquerdo, sabe como é? Então... Aqui é o direito, né? Aqui é o lado do mouse. Pantera descoladora. Eu não acredito, mano, que a gente vai enfrentar um clássico dos RPGs. Uma pantera descoladora. Que irado, mano. Olha só que criatura maneira. Ih, parece que não. Ela não tá marcada como inimigo. Por enquanto. Se mandou. It's a trap, hein? Queria dizer nada não, mas... Se ela manda eu ir pro lado, eu vou pro outro. Aprendi isso jogando Donkey Kong Country. Excelente jogo, inclusive. Ih, cara, tem um cara de pendurado ali, hein? Aqui é um Fatality bonito, hein? Mortal Kombat. Show. Ah, uma coisa, né, que... Estamos vendo aqui agora. Estamos numa dungeon, né? Estou pronto. O que é que precisa. Não, baby. Bora, né? Aê, todo mundo veio agora. Aê, todo mundo veio agora. Você vê que a gente entra na dungeon, mas... Aquela temperatura de... De que a gente tá explorando coisas normais. Prossegue, né? É meio doido isso. Porque isso aqui é uma dungeon. E o jogo, ele consegue mesclar bem momentos de dungeon com momentos de... Exploração e roleplay. Exploração que eu digo assim, tipo, viagem, sabe? Tá bem mescladinho. Eu tenho alguns jogos que eles dividem muito bem. Mapa Mundi. Área aberta. Masmorra. Então, tipo... O próprio Bones Gate 1, por exemplo. Ele fica bem marcadão, assim, sabe? Quando você tá... Resolvendo missões em uma área aberta. E quando ele para... Em determinado momento, ele simplesmente para e... Ó, agora é... Masmorra. Como deliciosa. Usar. Não vou usar. Tudo bem. O que agora? Eu pensei que fosse uma... Alguma coisa de armadilha, mas não é. Ó, podemos pular pra cá. Podemos... Dá pra dar uma descidinha aqui de leve... Zona. Ó, dá pra ir pra andar de baixo por aqui, cara. Dá pra ir pra andar de baixo. Dá pra gente vir pra cá. E ver o que é que tá pegando aqui. Maluco. Esse lugar é gigante, mano. Esse lugar é enorme. Padalongo, escudo quebrado, capaceta. Cara, tem muitos caminhos. Muitos caminhos. Mas vamos que é na armadilha, né? Tanto muito sangue. O que o diabo está acontecendo aqui? Todo mundo falando no teste de... De área atualizada. O inimigo... Peraí, galera. Pô, tá todo mundo... O que tá sendo, cara? Merregão. Perdeu a condição revelada. Ok, tem uma parada chamada merregão aqui. Pantera. Tapa na pantera. Merregão. Ah, eu não tô conseguindo enxergar, porque ele tá invisível. Tá, vamos lá. Vamos ver aqui o quest log. Acolhida de chá. Concluída. Ó quantos concluídos aí, querido. Encontra a canção da noite. Encontramos uma placa que afirma que a canção da noite está no templo de chá. Quando foi que eu vi isso? Meu Deus do céu. Ok. Estamos no lugar onde vai ter a canção da noite. O antigo inimigo de Rafael. Descobrimos sinais de destruição por todo o tempo. Deve ser possível seguir o rastro da Cacifenina até o velho conhecido de Rafael. Eu tô até com medo de encontrar essa criatura. Olha cá, essa parada aqui, ela é uma fera? É uma fera. Tô pensando se eu bebo a poção de falar com animais. Peraí, eu acho que o Will tem em falar com animais. Gostinha, né? Truque. Não. Bônus. Ah, vamos tomar a poção, cara. Pelo amor de Deus. Poção serve para ser consumida? Só tenho luz. Salva o jogo antes. Hihihi. O cagaço, meu amigo. É um poder... Muito forte. Muito bem. O que é isso? O que é isso? O entretenimento fresco? Mas você é muito fresco para esse lugar, não é? Há um brilho da sua surpresa para você. Uma nova chegada, então. Você burra muito profundo, pequeno rastro. Baixa essa coisa, eu vim dialogar. Eu não falo com prejuízo. Eu... Achamos o cara. Fala, Dino. Eu jamais faria uma aliança com o diabo daqueles. Peraí, você conhece... Bom... Eu jamais faria uma aliança com o diabo daqueles. Fala, Dino. Fala, Dino. Meu nariz iria reconheceria ele em qualquer lugar. Aquele perfume que tritou-se me escondidou. Me enganou. Ele quer você morto. Onde está ele? Fala, agora! O que você está fazendo? O diabo nos disse a matar essa coisa. Então, vamos parar de conversar e matar ele. Rafael pode estar em qualquer lugar, mas me deixe ir. E vou te libertar das garras dele. Eu não tenho nada para dizer, ao menos não para você. Vamos compartilhar nossas experiências com o Rafael. Talvez a gente possa te ajudar. E agora? E agora? Não tenho nada para dizer, não ao menos a você. Se você não fala, então você não precisa tirar a coragem. Rafael pode estar em qualquer lugar. Não me deixei. Mas me deixei. Caraca, velho. Vamos compartilhar nossas experiências com o Rafael. Talvez a gente possa se ajudar. Bargânio, não é você? Um carator, um carator, que uma vez tentou o mesmo. É, então não tem papo. Você não pode ajudar. Não são apenas as paredes que vêm aqui. Não são as caixas, as escolas ou as criaturas que ela escondem. Algo mais forte me mantém. Um contrato. O que? Ah, moleque. O cara quer que eu faça... Olha o Rafael. Cara, sinto muito, velho. Mas eu não vou ajudar o Rafael. Me mostra esse contrato. Talvez você tenha deixado passar alguma coisa. Mas eu não vou ajudar o Rafael. Sinto muito a Star... Foda-se a Starion. Tá ligado? Eu não vou ajudar o Rafael. Meu personagem não pode ajudar um diabo desse jeito. Assim, agora, sabendo a verdade, por mais que o cara seja um capirótico ali, meu amigo... Me mostra isso... Você não está livre do jeito que está... Do jeito que está preso aqui. Talvez fique melhor com a dívida com o Rafael. Mostre esse contrato. Talvez você tenha deixado passar alguma coisa. Sempre que está subindo. Essa psalm é a sua doutora. Swear, swear a mim! Bem, isso explica onde foram os D'Arcados de Justiçais. Droga! Não, falta mais coisa. Então ele é o que torturou os D'Arcados de Justiçais? Não podemos matá-lo agora? Porque se ele não morrer, então Rafael não vai me dizer uma maldita coisa sobre as minhas ferramentas. Dizendo porquê não me recebeu. Cumprir e matá-lo. Rafael mencionou algo sobre um Asima. Não significou nada para mim. Eu fiz a minha parte. Eu coloquei essas ruas com os D'Arcados. Mas Rafael está jogando algum outro jogo. Um que me envolve afastar. Me envolve afastar. De qualquer forma... Certo, Prattle. As liricas são claras. Todos que ouvem a música deve morrer. Tão de morrer. Tão de morrer. Pessoasão. Você me deixa... Você deve ter deixado passar alguma coisa. Vou revisitar este lugar para você. Pô! Sinto muito, Astarion. Sinto muito, meu amigo. Eu já vi um décimo de morrer. Eu me engano. Eu me engano. Você acha que você pode fazer melhor? Então, eu vou ver você desculpar. Mas tenta de morrer. E você vai desculpar. Eu posso estar caído aqui. Mas eu não estou sem amigos. Se você romper a sua palavra. Eles vão te cumprir. E fazem os seus últimos momentos. Uma sinfonia da agonia. Eu tomei a poção para não... Nada. A cama do cara. A cama do cara. A castarion deve estar pistola. Eu espero que você esteja sério. Não se preocupe. É tudo parte do plano. Nós não precisamos do diabo. Vamos descobrir o que essas cicatrizes significam. De algum outro jeito. O que se não há outro jeito? O que se isso é ele? O Cazador fez algo para mim. Eu preciso saber o que foi. E a única maneira que eu sei com certeza. É se aquele Orthon morre. O que é isso? Nós vamos matar o Orthon. Não se preocupe. Vamos só ver o que acontece. Não me culpe se você fez um acordo. E não consegue cumprir. Vamos só ver o que... Caraca, velho. E agora? Essas três opções ficaram bem ruins. Ah... Caraca, velho. Nada está bom, cara. Nada está bom. É deixar um... Uma criatura demoníaca viva. Para ajudar um diabo. E aí vocês conseguiram ver a diferença de diabos e... Demônios. Porra, que situação merda, cara. Ou ajuda o diabo ou ajuda o demônio. Ah, velho. Tudo bem. Se você diz assim. Caralho, o tamanho do cara. O HP dele nem é tão alto assim. Vou salvar o jogo. Não vou salvar, não. Você deveria estar procurando essas ruínas, pequeno rabo. Já desistiu? Podemos, por favor, matar essa vez? De jeito nenhum eu acho que... Isso vai ser coisa rápida. Eu vou mostrar para você como faz um trabalho bem feito. Estou me situando. Este lugar é confuso. Alguma sugestão de onde olhar. Ir embora. É. Caraca. Merda, velho. Vamos atacar esse cara. Chega. Vai. Mais um, ó. Errou, cara. Ele deu risada ainda. E aí, eu acho que não vai ter muito! Opa! Ataque de oportunidade! Uou! Acerto crítico! Destruição divina! Quarenta e dois! Caraca! Deu um tiro de doze na galera. Deixa eu ver quais são as condições dele Resistência a fogo Resistência a veneno Ele tem uma certa resistência a corte Perfuração, porretinha e Resistência a frio bastante Nada contra a luz Caraca, ele tá com 15 pontos de vida só Tá nível 1 Mas 30% de chance de acerto é ruim Ah, caceta Não vou nem gastar danação nele Tem que subir o andarzinho aqui Para poder conseguir uma vantagem Mínima, né 30%? Caraca Mais 8 Putz, tá vindo gente de muito longe Ah, putz Já tava muito fraquinho, coitado Caraca, eu quero ainda... Porra, os caras não tão errando uma, velho Oba Caraca, os caras não tão errando Ok Vamos começar agora então nossos trabalhos Pensando se eu uso, vou usar Vou usar dois Caraca Ah, vou ter que usar um Ah, vou ter que usar um Para poder matar logo Pois é Morreu Cretino Você vai fazer alguma coisa, cara Ah, não Agora é o Astarion We'll You We'll A moral Resolve isso aí, brother Caraca A gente ganhou muito XP Qual seria Ou pior que ele morreu, né, cara Eu teria que ressar ele agora Vamos ressar, então Ressurreição é uma magia de nível 4, né Deixa eu ver Guardiões Cara, como são muitos Pô, eu quero trazer ele de volta à vida, cara Vou levantar os guardiões Os guardiões Do universo O problema é ela tomar um dano e perder a concentração Aí vai ser foda Como tinha falado, né Ui Tá passando os testes de Concentração, pelo menos Uma hora ela vai perder Porra, maluco Esse cara não erra, brother Perdeu Como suspeitava, né, cara Alabarda, meu amigo É um D12 de dano, né Não, perdi já esse combate Começamos bem Mas agora, meu amigo Já era Prito Não, esse combate aqui já foi Eu teria que ter feito um descanso curto Pra poder recuperar a vida aí do Do Astarion Pelo menos Peraí, velho Defesa elevada É assim? Nossa Caminho interrompido Tomou, hein Nossa, agora vai ser meio mundo de gente atacando o Orc Já era Aqui esse combate já perdi Porra, meu brother Que é isso? Nossa, mas foi rápido, inclusive Mas é isso, cara Nossa, foi muito rápido Da gente sair do Né? Enfim Eu vou precisar fazer um descanso curto Pra pelo menos Tancar um pouco mais de dano Com Astarion, principalmente Que ele tomou o primeiro dano ali E já morreu Nem deu pra curar tudo, hein Eu não vou enrolar o cara, não Vou chegar logo, ó Fim de papo Away Vamos diagolar Paladino Peraí, rapaz Mostra o contrato No final do contrato ali Vai fazer um teste de intuição Perdido, igual Fazendo as mesmas escolhas É Rafael que você quer Não eu Ai, caraca Vamos lá Ah, vamos nessa O problema desse combate Do jeito que tá aqui É que tá todo mundo lá em cima, né Merda, hein O outro combate Tava todo mundo perto Pelo menos, assim O consagrado aqui Tava perto Se eu pudesse derrubar Uma pilastrita dessa Meu amigo A gente pode sair Do campo de visão Dos tiros deles, né A gente pode sair A gente pode sair A gente pode sair A gente pode sair Do campo de visão Dos tiros deles, né 60% Boa Três Vem pra trás Vamos dar uma olhadinha nessa criatura Olha Tem uma força Altíssima Na habilidade Cara, acho que eu vou na força, hein Um coberto Sobre Boats Boa 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 É, agora você ficou Numa situação Meio merda, né Mas tudo bem Já perdeu Danação Uh Ficou invisível Porra Que merda, né Já perdeu a armadura Tá servindo de nada Só cagada O que ele fez? Todo mundo vai ter que descer Daí Onde eles estão Todo mundo vai ter que descer Meu Deus Eu não entendi Se isso é uma besta Se é um Ah, bugou a iluminação aqui Caraca, ainda tá com esse bug Então, panterinha Tá toda se tremendo Tô pensando se eu chamo ela no X1 Mas não vou não Ui, pegou, hein Nível 1, nível 2 Vou deixar o nível 2 pro boss Toma Mais uma Ai, meu Deus Vou usar Mais uma Ih, não tem mais uma Droga Ó, foi a história Porra, tu tá de sacanagem, né Véi Aê, garoto Dale Não entendi nada Agora Ih, agora tem 2, hein Vou ter que voltar com a Umbra Alma E vou tentar aqui Nível 2 Dale Show Ah, o legal dessa dungeon É que tá com as músicas do Porra, agora que eu vi que tem umas bombinhas aqui Sempre Dorme Bomba relógio Nossa senhora Caramba Caramba, não dá pra Aí é vacilo do jogo, hein Uh Ih, pegou no boss aqui sem querer Foi mal Acabou-se a arremessar Droga mais, otário Ah, droga Deixou prostrado Foda É a granada A granada vai estourar A granada vai ser Ah, não dá pra Toca Outro Não dá pra Não dá pra Ah, é Ah, é Ah, é Ah Ah O que é isso? Cara, tá muito fácil pra esses caras em high ground Vamos ver se a gente consegue Angulo Eita Ainda tem outro aqui? Tem três Não, meus amigos Não, meus amigos Estou no caminho O que eu devo fazer? Cara, acho que eu vou com ela Com o Brauma eu vou jogar as Fazer o negócio das bombinhas aqui Nada? Não acredito Você tá fácil, né, cara? Perdi a danação, né? Putz grila, velho Putz grila, velho Ai, caceta Fala três ratos ali, meu irmão Oi, irmão Por que tu faz isso, cara? Ah, já era Ah, já era Meu Deus Não Não Ficou uma merda esse combate Eu prefiro Enfrentar Enganar E atacar ele Quando ele estiver perto de mim Sacou? Porque assim ficou muito ruim Muito, muito ruim mesmo Não Já tô com dois caídos Não Eu não vou nem continuar E vai dar muito ruim Eu vou ensinar esse vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Não se esquece de deixar o like no vídeo Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra vocês não perderem nenhum conteúdo Eu vou ficando por aqui Fiquem bem, até a próxima Tchau, tchau